Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui de volta aos trancos e barrancos da minha gripe. Com fé em Deus eu vou melhorar, mas eu tenho uma mensagem legal hoje pra vocês, né? Que eu quero falar um pouco hoje sobre disciplina, disciplina e autodisciplina, né? Eu acho que isso é uma parte importante, é um fator determinante, é um divisor de águas pra nossa vida em relação aos nossos cães, que tipo de expectativa a gente tem em relação ao convívio com nossos cães, como que a gente entra nessa relação e quais são as surpresas que a gente tem uma vez que a gente traz um cachorro pro nosso convívio, né? Eu acho que muita coisa gravita ao redor disso e esse momento acaba sendo um momento de surpresa quando a gente entende de verdade o grau de disciplina e autodisciplina que a gente tem que ter na hora de criar um novo cachorro. E isso aí também pode se aplicar quando a gente pensa em profissão, carreira, mudança de vida de forma geral. Por que que essa ideia veio na minha cabeça e eu resolvi fazer esse vídeo, né? Falando sobre isso. Essa semana tá tendo uma conferência legal nos Estados Unidos, que todo ano tem. Existe uma organização chamada International Association of Canine Professionals, que basicamente é uma associação internacional de treinadores de cães. Essa associação, ela é aberta a todos os profissionais que trabalham com cães em categorias diferentes, em esferas diferentes, com técnicas diferentes, enfim, com pensamentos e filosofias diferentes. E todo ano eles se reúnem e fazem uma série de coisas legais dentro desse grupo, né? Quem tá nos Estados Unidos ou nas áreas ali que quiser, ou em qualquer lugar do mundo, na verdade, pode participar. Todo mundo pode fazer parte dessa organização, tem uma série de benefícios legais. E cada ano, nas conferências, eles distribuem uma série de informações diferentes. E ontem de noite, eles estavam mostrando, algumas pessoas que estavam lá, fizeram alguns pedacinhos de Facebook Live sobre o que tava acontecendo ali. Tava tendo uma mini competição. Na verdade, algumas pessoas que vão com seus cães podem fazer algumas provas, que estão disponíveis durante a semana, na verdade, os dias que tem a conferência. E uma das provas que tava acontecendo ali é uma prova inicial básica pra cães que vão fazer competições de obediência. E nessas competições de obediência, essas competições acontecem em campos grandes, enfim. Na verdade, existem pré-requisitos pro cachorro participar dessas competições. Vale o disclaimer aqui. Eu não trabalho com competição, essa não é a minha arena, eu não tenho vontade de participar disso, mas eu acho que fica aqui uma boa tirada pra vocês, interessante, que não é necessariamente o que a gente faz, mas é como a gente vê certas coisas, né? No vídeo em si, o que que dava pra gente ver? Cada participante tinha que terminar o percurso, fazer a prova. A prova era simples, no lugar normal, aonde cada pessoa, cada profissional, tem que mostrar a habilidade dele com o seu cachorro em situações diferentes. Seja o cachorro tem que se posicionar de uma certa forma, o cachorro tem que esperar durante um certo tempo, o condutor tem que se distanciar durante um certo tempo, enfim. Coisas relativamente que parecem ser simples. Mas, na verdade, não são tão simples assim. As provas são duras e as pessoas são eliminadas por causa de erros bem bobinhos. Aonde eu quero chegar com essa analogia, né? Por mais que você nunca faça uma competição, pra quem nunca fez competição e de nenhuma natureza, às vezes isso parece meio, ah, pra que isso, não tem necessidade, e eu até entendo isso. Mas eu sou uma pessoa que fiz competição a vida inteira, eu fiz esporte a vida inteira, e eu vivi na arena de competição durante muito tempo. Quando você faz um esporte por competição, você entende, talvez, com mais clareza o que é disciplina. E mesmo pra vocês que nunca fizeram esporte por competição, entender o sentido da disciplina e como ela pesa no seu resultado final faz uma diferença enorme. E por que eu tô falando de novo tudo isso, né? Qual que é a analogia que eu posso fazer em relação a vocês, que são donos de cães normais, pessoas que têm cachorros em casa e só têm como objetivo viver melhor com seus cães? Porque essa fórmula não é tão simples assim, tá? Eu acho que todas as vezes que eu atendo pessoas novas, né? Que eu tenho a oportunidade de conhecer famílias novas, com cães novos, eu vejo aquele primeiro momento onde, quando a pessoa pega um cachorro, a primeira sensação que a pessoa tem é que maravilha, eu trouxe um cachorro pra casa, eu quero ser o melhor dono pra esse cachorro. Mas muitas vezes as pessoas não entendem o que existe por trás disso, por trás desse querer ser o melhor dono pro seu cachorro, tá? Cada cachorro é diferente, cada cachorro é uma caixinha de surpresas e cada cachorro vai exigir um X de você. Principalmente se você tem uma boa expectativa ou expectativa real em relação ao que tipo de convívio você quer ter. Como é que você quer que essa relação amadureça entre você e o seu cachorro, né? E por mais que a gente trate as coisas numa esfera mais simples, mais objetiva na vida com o cachorro, tem muita coisa que precisa ser feita. E quando eu falo de disciplina e autodisciplina, é a gente poder pensar de verdade no trabalho que dá pra gente ensinar coisas simples como place, coisas simples como condução na guia, coisas simples como condicionar o cachorro a ficar na caixa de transporte, coisas simples como fazer o seu cachorro esperar pra comer e assim vai, tá? Tudo é simples? É. Tudo pode ser feito com simplicidade? Pode. Mas não é a complexidade do exercício, mas é a sua disciplina de ser consistente e praticar constantemente em momentos do seu dia a dia. Momentos que fazem realmente parte da sua vida, né? A gente tá na primeira semana do Indog Workshop, do nosso curso. Foi bem legal ver a visão dos alunos que estão na turma dessa vez. E muitas das vezes a gente rodou ao redor dessas mesmas perguntas, né? Que é no lado profissional, como você motiva e como você traz o seu cliente pra fazer os exercícios, pra participar de verdade do processo de aprendizado do cão. E eu acho que o problema, às vezes, não é o quanto você motiva o seu cliente, mas é o quão claro você deixa a mensagem do que realmente precisa ser feito. E isso, na verdade, vai além da motivação, porque isso não necessariamente é uma coisa fácil de pedir pra alguém fazer. É como você pedir pra alguém fazer dieta. É como você pedir pra alguém fazer exercício. Tem várias coisas do seu dia a dia que vão ter que mudar. Tem vários momentos que vão pedir mais atenção da sua parte. Momentos onde normalmente você estaria mais relaxado, mas naquela situação você tem que estar alerta. Como, por exemplo, um filhote. Quando você tem a primeira fase, você traz um filhote pra viver com você pela primeira vez. Esses primeiras semanas, ou os primeiros meses, talvez, são épocas onde você não pode tirar o olho do filhote em nenhum momento. Você tem que estar o tempo todo atento. Seja porque você tá treinando, seja porque é um treinamento ativo ou um treinamento passivo, seja porque você tem que limitar o espaço do seu cachorro, ou você tem que supervisionar e fazer mais coisas. Tudo isso requer uma coisa que se chama energia, do nosso lado. E, às vezes, a gente tem pouca energia. Ou a gente não acha que tem energia suficiente, ou a gente não quer dedicar essa energia toda pro cachorro. Esse é o momento de descoberta que talvez pra muita gente não seja uma coisa tão positiva assim. Porque você descobre o quanto você realmente precisa dar. E não tem como passar essa mensagem de uma maneira muito bonita e colorida e atraente. Porque é trabalhoso, sim. É abrir mão de coisas, sim. Dependendo da situação, dependendo de onde você vem, você vai sacrificar alguns hábitos seus, sim. Mas é necessário. Então, aí eu acho que onde entra a nossa questão de autodisciplina. Disciplina e autodisciplina. Porque disciplina é uma coisa que você tem que ensinar. E a gente educa por amor. Mas a disciplina é necessária. Então, você aplicar disciplina no outro. Pra você aplicar disciplina no outro, você tem que aplicar em você mesmo primeiro. Então, são aqueles momentos onde a gente fala assim, nossa, eu fiz tudo certo durante três dias. Mas aí, durante dois dias, eu relaxei e parei. Por que você não teve esse momento de autodisciplina? Então, existem os altos e baixos. Todo mundo enfraquece em algum momento. Mas a gente nunca pode perder essa referência. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, gente. Porque, mais uma vez, não é desencorajar as pessoas de ter cachorro, nem de trabalhar com o cachorro. Mas é trazer as pessoas pra esfera da realidade. Dá trabalho, sim. Não significa que é uma coisa ruim. Mas significa que você precisa dedicar bastante tempo. Nós, como os cachorros, aprendemos por repetição, por prática de hábitos diários, por erros e acertos. Se a gente não se põe à prova todo dia, a gente não melhora. E com os cachorros é a mesma coisa, tá? Então, se você tá iniciando uma fase desafiadora com o cachorro, se, de repente, você acabou de adotar um cachorro um pouco mais difícil, ou você tá com um novo filhote em casa, se prepare pra uma nova jornada. Se enche de gás e vontade. Lembre que você vai ter que abrir mão de certas coisas. Lembre de dividir seu dia. E tente fazer esse processo o mais fácil possível pra você como. Implementando esses momentos de orientação e educação dentro da rotina que você já tem, tá? Não precisa ser complexo demais, mas precisa ser efetivo. Precisa acontecer em momentos chaves e você precisa estar alerta o tempo inteiro. Então, precisa acontecer em momentos chaves aonde aquele cachorro vai viver. Seja no contexto da sua casa. Eu gosto de dar exemplos desse tipo o tempo todo. O que é que o seu cachorro faz quando você tá assistindo o filme? O que é que o seu cachorro faz quando você tá jantando? Quando você recebe uma visita? Quando vê um rapaz da net? Então, eu dou esses exemplos, porque esses são exemplos do mundo real, de coisas que acontecem na sua rotina, da sua casa, no seu tempo. Tentem fazer o melhor que vocês puderem no tempo que vocês têm, dentro da vida que vocês têm de verdade, tá? Sempre projetem uma coisa lá na frente. Como seria a minha vida com o meu cachorro se eu não pudesse contar com a ajuda de ninguém? Comece daí. Pode ser que esse cenário nunca se apresente, mas você tem que estar preparado pra ele. Então, eu quero que todos vocês criem essa habilidade e não se escondam da realidade, que é, não é tudo flores, não é tudo simples. Tem alguns cachorros que dão muito trabalho, tem alguns cachorros que são bem mais fáceis, mas a realidade é, você tem que ver cada um desses cachorros como um indivíduo e mergulhar em cima de cada um desses casos e fazer o que é necessário pra você realmente ter o cachorro que vocês querem, tá? O cachorro realmente é um produto do ambiente, das pessoas, do relacionamento, de tudo que ele é exposto no dia a dia. E não é simples transformar, não é simples você educar o cachorro, não é só cinco minutos aqui e ali, é todo dia. Não significa que todo o seu dia vai girar em torno do cachorro, mas o seu cachorro vai fazer parte do seu todos os dias. Então, você tem que achar uma forma de cada momento do seu dia incluir um pouquinho de educação pro seu cachorro. Acho que essa é a parte mais importante, tá, gente? Eu sei que é meio abstrato tudo que eu tô falando aqui, porque não dá pra ser específico considerando que tem tantas variáveis, mas, independente do que vocês praticarem com seus cães, pensem sempre em equilibrar as coisas no lado educativo, no lado produtivo e no lado de convívio. Pense que você tá criando ou treinando um cachorro com o qual você vai viver durante anos a fio. Então, que tipo de cachorro você quer que seja o seu melhor companheiro? Um cachorro agitado demais? Um cachorro calmo? Um cachorro que tem uma necessidade física muito alta? Será que se consegue prover pra esse cachorro a longo prazo? Enfim, pense nos elementos que vão compor o tipo de vida que você quer ter com o seu cachorro. E comece a praticar isso, tá? Na real, não é complexo. Como eu falei, eu dei o exemplo inicial pra vocês desse mini momento que eu vi de teste de competição. só pra relembrar vocês que competição é o objetivo de alguns. Que são poucos, tá? Não é o meu, por exemplo. Mas como eu já competi, eu sei como é que é. Independente do que você tem como objetivo, seja competição, seja convívio, seja trabalho com cães, seja o que for, pense no seu objetivo e lembre, pra cada objetivo existe um grau de dedicação que você tem que pôr pra chegar até lá. E pra vocês que só tem um cachorro, a sua competição aí vai ser eu quero conquistar qual que é o seu grande prêmio, eu quero ter o melhor cachorro possível pra conviver comigo. Essa é a sua competição. E o que você precisa fazer pra chegar até lá? Trabalhe esse cachorro no que você pode todos os dias, em todas as situações possíveis que se apresentarem pra você. Seja quando você descer pra caminhar, quando você for na padaria pegar um pão, se for tomar um café e o seu cachorro for junto, se for na casa de um amigo, no pet shop, todas essas são oportunidades de você trabalhar das mínimas coisas até o que você quiser. Então, o céu é o limite quando você trabalha o cachorro que você tem na sua mão. Mas não esqueça, não é fácil. Não é. Requer bastante de você e eu acho que a parte que a gente fala pouco, talvez, é energia. Muita energia da sua parte. Às vezes a gente toca nessa palavra energia como uma coisa abstrata, mas fazer uma sessão de treino, às vezes de meia hora com o cachorro, é super cansativo. E depois? Como é que você faz? E o que você vai fazer depois? E a sequência depois disso? E os momentos de liberdade? Como é que você lida com isso? E os momentos que o seu cão erra? O quanto o seu cão tá errando? Então, ninguém melhor do que você pra prestar atenção nos altos e baixos e pra saber aonde o seu cachorro precisa mais de você. Mas não entre nessa jornada achando que é fácil, porque não é. E não ser fácil não significa que é ruim, tá? As melhores coisas da vida dão trabalho. Então, os cachorros é as que estão dentro dessa categoria, tá bom, pessoal? Eu não vou me alongar muito, mas eu queria passar essa mensagem pra vocês, porque ficou um pouco na minha cabeça. E pra todos vocês que têm cachorros, pensem um pouquinho nisso, pra vocês que trabalham com cães, pensem em formas de passar essa mensagem também, porque se vocês trabalham com parceria, com seus clientes, é importante que seus clientes tenham essa noção. A ideia é a gente dividir a responsabilidade quando a gente trabalha com famílias, não absorver só pra gente e não colocar 100% só no cliente. É um trabalho em conjunto, tá? E pra vocês que estão sozinhos na batalha com seus cães, joguem duro, eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? Tô muito orgulhosa de muita gente que eu tenho visto fazendo várias postagens legais, mostrando o progresso dos cães. Fico super feliz de ver vocês caminhando pra frente. É excelente isso. E o caminho é esse, tá, gente? Sempre vão ter pessoas que vocês vão poder ajudar, mas comecem com vocês. Comecem com os cães que estão aí, dentro da casa de vocês, tá? Com certeza eles vão ser os melhores alunos e professores ao mesmo tempo, e com certeza vão abrir portas pra que amanhã vocês possam ajudar outras pessoas também, realisticamente falando, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.